Olha, vamos lá, vamos começar a mandar os beijos aqui, porque hoje quem tá na administração é a Vanessa, e aí a gente pode fazer a coisa mais leve aqui. Primeiro beijo, ela me tira do ar, gente, ela já me ameaçou fazer isso comigo, ela já me ameaçou fazer isso comigo. Vamos mandar um beijo para Juliano Couto, coloca na tela o rostinho, a face do Juliano Couto. Esse ser humano que já acorda lindo, cheiroso, tomado banho, escovado o dente, não tem um brilho no rosto, nunca, nunca pegamos Juliano Couto com o rosto. Juliano Couto, oleoso, suado, Juliano não sua. Juliano Couto, cadê aí a foto de Juliano Couto? Juliano Couto não sua, Juliano Couto não amassa a camisa, Juliano nunca está com a camisa amassada. O sapato de Juliano Couto é autolimpante, Juliano Couto pode fazer matéria em qualquer lugar desse mundo. Juliano Couto volta impecável. Dá para nascer o outro Juliano Couto, tá aqui o Juliano Couto. Ele passa até a gravata. Esse é Juliano Couto, que inclusive tem muitos dentes autolimpantes. Parabéns, Jujuba, a gente chama carinhosamente, né? Juliano Couto, que eu chamo, né? Jujuba, nossa Jujuba. Só eu posso chamar assim, nem mulher pode, tá? Ninguém mais pode. Atenção, viu? Ninguém mais pode. Um outro beijo também que eu quero mandar é para a nossa queridíssima Andressa, que precisa aguentar Samuel. Ô Andressa, mana, tá aí Andressa linda. Andressa linda, Loura. Aguenta Samuel, que é o nosso teifinérrima. Andressa é fina, Andressa é legantérrima. Olha o cabelo de Andressa, não tem um frizz. Cabelo de Andressa não tem um frizz. Raiz retocada, coisa mais linda desse mundo. O que que a Andressa tá fazendo? Olha aí, ó, o outro, ó. Tem que fazer uma chapinha, olha aí, ó. Faz uma chapinha nessa baléia, pedindo um beijo para a Andressa. Ok, ok, houve um equívico. Quero avisar. Um equívico. Quero avisar aqui, quero avisar que Samuel, você não está livre do presente. Um beijo é de coração, mas você tem que comprar para a gente para a Andressa. Ok, Samuel? Vou logo avisando. Mais um beijo que eu preciso mandar é para a nega, porque parece que nega expulsou Gissel de casa hoje. Corre a boca pequena na redação. Corre a boca pequena na redação que nega expulsou Gissel de casa hoje. Gissel aprontou. Pelo amor de Deus, não me ajuda não. Nega. Tá ali, Gissel. Olha pra cá, Gissel. Gissel, que é pequeno, coitado. Apanha de nega todo dia. Chegou aqui na TV hoje assim, olha. Pelo amor de Deus, não me ajuda não. Corte pra cá, Gissel. Corte pra cá, Gissel. Botando o chifre na cabeça de Ricardo. Olha, Gissel chegou hoje assim, ó. Fazendo o beicinho hoje aqui. Capaz de fechar a minha boca. Incapaz. Ele é nosso irmãozinho. Tony, já deu, Tony. Já não posso mais te dar atenção. Tony, o Tony é carente. Ele vem pedindo atenção. Tony, já deu, Tony. Me dá o horário, Vanessa. Me dá o horário aqui. Me dá o horário aqui, gente. Me dá o horário. Não me dá não, então, esse horário. Doze horas e onze minutos. Vamos lá trazer notícias de polícia. Cadê o Ricardo, coitado? Ele levou uma cifrada. Solta essa sirene. Paulo José Marques da Silva, de 20 anos, foi executado com onze tiros no Japií, na zona sul de Manaus. Foi no fim de semana. Quem traz os detalhes é Meisha Piyama. Era por volta de cinco horas da tarde, quando essa vítima, identificada como Paulo José Marques, de 20 anos, caminhava tranquilamente aqui na rua José Prestes, no bairro do Japií, zona sul de Manaus. Quando ele chegou exatamente nesse ponto, ele foi surpreendido por um carro de modelo polo e cor preta. O homem desceu encapuzado e com uma pistola 380. Ele passou a disparar vários tiros contra essa vítima. Foram ouvidos pelos populares aqui do local, ao menos 15 tiros. Onze acertou o Paulo José, que caiu aqui nesse ponto, onde há marcas de sangue. Oito desses tiros foram na cabeça e três nas costas. Segundo informações de alguns populares, essa vítima estaria indo para a casa da namorada, que reside aqui nas proximidades. Os familiares do Paulo José informaram a nossa equipe de reportagem que esse jovem não possui passagem pela polícia e nem tinha envolvimento com o tráfico de drogas, o que a Delegacia de Homicídios e Sequestros já está investigando para tentar chegar aos autores e à motivação desse crime. A perícia técnica esteve aqui no local realizando todos os procedimentos e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para passar por um exame de necrópsia. As câmeras de segurança aqui da rua devem ajudar nas investigações. Agora, a Delegacia já está investigando e a gente espera logo mais noticiar os autores desse crime. Doze horas e treze minutos, uma lamentação, onze tiros. A polícia vai ter que investigar para saber exatamente quais foram os motivos, como disse a Meia Chapiama. A polícia prendeu mais um suspeito de tráfico de drogas que atuava do Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. Quem conta os detalhes é Márcia Azevedo. A ação aconteceu por volta de três horas da madrugada do último sábado no Jorge Teixeira. As equipes da 30ª Cicom estavam patrulhando a rua Pial. Ao chegar já no finalzinho, perceberam um rapaz. Quando ele avistou a viatura, saiu em disparado. Os policiais saltaram da viatura, foram atrás e conseguiram deter o elemento. Mas sabe por que o jovem de 19 anos estava fugindo dos policiais? É que dentro do bolso dele estavam algumas porções de entorpecente e 13 reais em dinheiro miúdo, que os policiais já conhecem que é aquele dinheiro utilizado pelo tráfico para comprar as pequenas porções de entorpecentes. Ao fazer uma pequena revista e uma entrevista com o suspeito, identificado como Emmanuel Héctor da Costa, de 19 anos, eles acabaram encontrando nas imediações mais drogas. Ao todo, 51 porções, entre maconha, oxi, pasta base e também a própria cocaína. Resultado? O Héctor foi autuado em flagrante por tráfico de drogas no 30º DIP, levado à audiência de custódia. Agora, ele vai responder por tráfico de drogas. Era o mínimo tráfico de drogas. O caboclo foi peco com um monte de droga, pelo amor de Deus. 12 horas e 14 minutos. Ivan, o que foi que tu veio falar para a Vanessa, que ela está nervosa até agora, que não consegue mais nem me conduzir aqui no programa, hein Ivan? Que foi que tu veio falar? São 12 e 14, quem vem agora trazer a dica para a gente é o Emerson Santos, no Minuto Oferta. Estou de volta, sabe de onde? Do centro de Manaus, da Galeria Rocha, onde você está pensando assim, hoje tem banda de carnaval, eu preciso comprar maquiagem, eu preciso comprar adereço, preciso comprar, né? Pois é, o Minuto Oferta está aqui para isso. Eu estou aqui no Shopping da Maquiagem, aqui na Galeria Rocha, né? Porque tem promoções, sim senhor, tem oferta, tem novidade, tem produtos, hein? Para você comprar e economizar. Se eu estou no Shopping da Maquiagem, você sabe que o menor preço da cidade é aqui. As grandes marcas você encontra em um só lugar. Hoje a Lê pegou falta de novo, mas eu estou aqui com a... Jéssica. Com a Jéssica, que vai falar para você, telespectador e telespectador, das novidades e promoções. Nós temos aqui sombras, né? A Sombra Neon, que está R$ 4,00. E temos também a promoção do esmalte, Beauty Collor e Impala, que está R$ 1,00. E os glitter, que está super alto no carnaval, que está saindo por R$ 8,00 na promoção. Olha só que bacana, já é completinho esse aqui, né? Esse glitter, né? É, já fiz. Olha aí, a maquiagem perfeita. Aplicação do rosto e os glitter do pescoço, o colo, aí já fica a opção da pessoa. De quanto? R$ 8,00. Está barato, não está, minha amiga? Está barato demais, né? Pois é, aí você dá uma passadinha aqui, fica no centrão mesmo, na Galeria Rocha. Tem outros endereços também, tem lá na Grande Circular? Isso, na Zona Leste, na Avenida Grande Circular, e aqui também no centro, na Avenida Epaminondas. Então, o endereço certo da sua economia. Você, mulher, que ainda não conhece o shopping da maquiagem, eu te faço um convite para você vir aqui conhecer a quantidade, a variedade, o menor preço de Manaus e o atendimento, viu? As meninas aqui são expert em maquiagem, te dão todas as dicas para você comprar e economizar. Atenção, muita atenção, que amanhã, quarta-feira, amanhã, terça-feira, de Carnaval, a loja não vai abrir, não é isso? Não, somente na quarta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Então, pronto, esse é o convite para você, esse convite para você, Vanessa, Chey, Narita, para você comprar aí, né, os produtos para você, vocês que vão para a banda hoje à noite, né? Pois é, então dá uma passadinha aqui. Voltando com esse preço aqui, está barato demais. É, de 12 por 8 reais. De 12 por 8 reais, é o completo, viu? Completinho, vai para a banda hoje, vai para a banda amanhã, vai para a banda quarta-feira, então corre para cá hoje, venha economizar, comprar. Obrigado, viu? De nada. Obrigado, obrigado mesmo. Márcia, volto contigo nos estúdios, eu vou dar uma olhadinha aqui, porque tem shampoo, tem condicionador, na super oferta, tem tudo, né? Tem tudo. Tem tudo em um só lugar. Minuto Oferta, shopping da maquiagem. É contigo, Márcia. Obrigada aí, Merson Santos. O Márcio Azevedo está acompanhando a apuração do desfile das escolas de samba que aconteceu no fim de semana. A gente vai ver rapidinho como é que foi esse desfile, a gente vai mostrar os melhores momentos das escolas e daqui a pouco a gente vai falar com ele ao vivo, por telefone. Coloca no ar para mim. O desfile começou com quase uma hora de atraso por dois motivos. Primeiro, é claro, a chuva. Depois ainda teve jurado que chegou em cima do horário. Só depois disso que a primeira escola pôde entrar na passarela do samba. A Primos da Ilha desfilou mesmo embaixo de muita água. A agremiação, que subiu do grupo de acesso, busca se manter no especial e, para isso, apostou no preconceito como enredo. A segunda escola foi a Andanças de Cigano. A Vermelho e Branco da Cachoeirinha trouxe para este ano o desejo que muitas pessoas têm de ser rico. Mas não tinha dinheiro que impedisse a chuva. Mesmo assim, tinha componente otimista. Que São Pedro aí sempre joga essas bênçãos em cima da gente, mas a gente sempre se livra dela. A Verde Rosa da Praça 14 trouxe ao Carnaval 2019 a história do jornalista Humberto Caldeiraro. Aos 78 anos, Dona Tereza não escondeu a emoção de desfilar a 20 na Vitória Regia. Chama mais ou menos daí para mais. E sempre na mesma. Por quê? Porque eu amo a Vitória Regia e agora ainda amo mais por causa do nosso jornalista. Passava da meia-noite quando a onça da Zona Oeste entrou na avenida com o enredo sorte. A Vila da Barra passou pela passarela quando a chuva deu uma trégua. A porta-bandeira não escondeu a emoção. Afinal, são 10 anos defendendo o pavilhão da Vila da Barra. Talvez a chuva venha para abençoar. A passarela está limpa e seca. Deus abençoou. Às duas da manhã, a atual campeã do Carnaval começou o seu desfile. Falando sobre os costumes afro-brasileiros, a Reino Unido da Liberdade levou 4.500 brincantes à avenida. A sexta escola foi a Unidos da Alvorada. A anfitriã da casa homenageou a empresa do Polo Industrial de Manaus, Copag, fabricante de cartas de baralho. A penúltima escola a desfilar foi a gigante da Zona Leste. A grande família fez uma homenagem ao empresário Murilo Raiol, que é um folião nato. É claro que não faltaram muitas mulheres bonitas no desfile. É maravilhoso, cara. Quando eu recebi o convite, eu não acreditei. Fiquei muito honrada com o convite. É muito, muito, muito bom participar da gigante da Zona Leste. É muito bom mesmo. Fechando o Carnaval 2019, a mocidade de Aparecida mostrou as tradições e o conceito histórico do estado vizinho, o Pará. E foi com a luz do dia que a festa acabou. Agora é esperar a apuração marcada para esta segunda-feira, a partir das 11 da manhã. E nós, da TV em Tempo, claro, também vamos acompanhar. Até lá! 12h20, a apuração começou por volta de 10h30. O Marcio Azevedo está conosco por telefone, mas parece que ainda estão apurando o desfile das escolas de acesso. Oi, Marcio Azevedo, está me ouvindo? Oi, Marcia, oi a todos. É isso mesmo, ainda está sendo concluído nesse momento o acesso A. Já foi apurado o acesso C, o acesso B, agora em curso está o acesso A e ao final disso começa a apuração do grupo especial. No acesso C, Marcia, em terceiro colocado os meninos levados, em segundo, a Greise Pichuna e, em primeiro lugar, Legiões de Bamba, foi a grande escola vencedora do acesso C. No acesso B, a terceira colocada foi a Império do Havaí, seguida pela Presidente Vargas, e, em primeiro lugar, a Tradição do Leste. Essas três vão subir para o grupo de acesso A ano que vem. E agora acontece a apuração do acesso A, como eu falei, ao final, vai ser feita a entrega da revista do acesso A. e aí tem início a apuração do acesso do grupo especial. Já uma movimentação muito grande aqui do lado de fora da sala de apuração, a parte de apuração acontece em uma sala mais isolada, aqui no Sambódromo, mais área externa, já muitos, muitas pessoas das diversas agremiações carnavalescas já se encontram aqui comemorando as suas respectivas escolas que venceram e se preparando para a grande apuração para saber quem foi a participação do grupo especial para o Manaus 2019. Márcio, como é que está a expectativa aí? Tem algum nome? Como é que está essa discussão aí nos bastidores da apuração do grupo especial? Olha, Márcio, cada um defende o seu, né? Cada agremiação defende que a sua esporte foi a melhor e como a gente trata o carnaval de Manaus tem uma disputa muito grande aí entre Aparecida, entre Vitória Regia, entre a escola do Morro Lutado do Unido, são grandes rivais no carnaval de Manaus, todas já grandes campeãs e as pessoas sempre apostam nessas agremiações. De fato, é aguardar porque antes da contagem da apuração, há toda uma leitura de recursos judiciais, escolas, depois, entra a parte de obrigatoriedades que cada escola tem alguma ajuda de perder pontos e depois vai para a própria contagem da apuração feita pelos jurados. E como eu te falei, cada um puxa logicamente a sardinha para a sua escola. É esperar e ver no que vai dar o carnaval 2019 aqui do nosso estado. Obrigada, Márcio Azevedo. Produção, fala com o Márcio Azevedo aí para se despedir direitinho do Márcio Azevedo. Claro que a gente vai trazer o resultado da apuração logo mais às 18 horas e 15 às 6 e 15 da noite no nosso jornal Em Tempo. Vamos a Parintins. Parintins teve bloco irreverente, teve uma brincadeira danada e o Tadeu de Souza é quem traz as informações. Alô, Márcio, alô, amigos do agora, alô, parintinenses. Nem a chuva diminuiu o entusiasmo e a vibração da primeira noite no Carnailha 2019. O dia mais esperado do carnaval de rua em Parintins é o domingo. A abertura já é uma tradição. São os blocos irreverentes que agitam o público que lotou as arquibancadas na noite de ontem. As majestades do samba abriram uma noite. Está sendo maravilhoso. Eu amo o carnaval, sou apaixonada pelo carnaval. Ser um destaque do carnaval só me deixa muito mais feliz. Mais um Carnailha e é só felicidade. Parintins tem festa, muita alegria. Hoje, a noite é dos blocos especiais. Oito blocos vão estar na passarela do samba. O Carnailha tem prosseguimento hoje. É a segunda noite com a participação de blocos tradicionais como Chitara na Chapada, Paxi, Clube, Polares e outros. Mas a grande novidade vai ser amanhã. É a segunda edição do Carnaboi aqui na Ilha Tupi da Marana. Volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada! Tadeu de Sousa, outra me dá uma notícia que eu fiquei com assustada. Vamos embora para o solteio do nosso Bolo da Vovó Tereza. Atenção, não diga alô, diga Bolo da Vovó Tereza. Primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Alô! Espera aí que eu estou vendo uma mão desesperada a mão do Rain assim andando ali por trás. Atenção, não diga alô, diga Bolo da Vovó Tereza. Primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Alô! Tereza, primeira casa de Manaus. E aí, como é de novo? Alô! Bolo da Vovó Tereza. Continua? Primeira casa de Manaus. Estou nervosa. Está nervosa. 12h25, a Vanessa disse que foi aprovada aqui. Fala com a nossa produção. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. E aí, Legenda por Sônia Ruberti